Estamos agora a chegar. É agora. Estamos com os recortes na taça Coca-Cola. É desfrutar de uma boa cola coquinha. Zero, zero. Também é bom. Sem açúcar. Os recortes são saudáveis. O Coca-Cola zero. É. Do it. Make sense. Pronto, melhor, mais rápido, mais rápido. Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher See the champions, take the field there, unify us, make us feel proud In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS